Tem um comentário aqui do David e ele pergunta A taxa Selic foi para 11,75 Subiu 1 ponto Então vamos reagir aqui agora e vamos comentar Subiu ontem a taxa Selic Ontem, quarta-feira, dia 16 Então vamos reagir aqui chupinhando o site da CNN Brasil E a matéria é da Ana Russi da CNN Brasil Direto de Brasília, publicada em 16 de março de 2022 O site cnnbrasil.com.br, matéria da Ana Russi Eu dou sempre a fonte aqui nas minhas chupinhações de matéria Então vamos lá Me acompanha aqui que vocês vão entender o que isso tem a ver com a gente Nós somos motociclistas, o que tem a ver, tio Chico Subir aí a taxa Selic de 10,75 para 11,75 O que tem a ver os Fufu Cascarça Você vai entender já já, presta atenção E aí aqui a matéria da Ana Russi Diz o seguinte O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central Anunciou nessa quarta-feira, dia 16 de março de 2022 A alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros Assim, a Selic passa de 10,75 Que já era um absurdo, tá gente? Aí quem tá falando sou eu Já era um absurdo Ao ano Para 11,75 ao ano Tá? E aí eu vou... Aqui só que eu tô falando de novo Não é mais a matéria Desde 2017 a gente não viu uma taxa Selic tão alta Mas vai dizer aqui já já na matéria Voltando pra matéria Esse foi o nono avanço consecutivo da Selic Que permaneceu no menor patamar histórico de 2% ao ano Entre agosto de 2020 e março de 2021 É o maior patamar da taxa desde fevereiro de 2017 Tá? Com decisão em linha ao que era esperado pelo mercado O COPOM dá continuidade a um ciclo de altas Que se iniciou em março de 2021 Para combater a inflação no país Pra quem não sabe, o país é o Brasil, tá gente? Não é outro lugar não, é Brasil, viu? Oi, oi gente Vocês que tão viajando aí na maionese É Brasil, viu? Que fechou 2021 em 10,06 Tá? A inflação fechou em 2021 em 10,06 E aqui continuando Em comunicado, o COPOM avalia Diz que avalia Que, abre aspas Que o momento exige serenidade Para avaliação da extensão e duração dos atuais choques Caso esses se comprovem mais persistentes Ou maiores que antecipado O comitê estará pronto para ajustar O tamanho do ciclo de aperto monetário Ou seja, aumentar mais O comitê... Aqui tá falando isso eu, tá? Agora voltamos O comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia Até que se consolide não apenas o processo de... Ou seja, aí que tá falando aqui de novo sou eu Eles tão dizendo A gente vai apertar o negócio até o troço baixar Se não baixar, vai ter que baixar Voltando O comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia Até que se consolide não apenas o processo de desinflação Como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas Fecha aspas Fecha aspas Para a próxima reunião O comitê indicou que deve ter outro ajuste Na mesma magnitude Lascamos-nos Quem disse fui eu Abre aspas O Copom enfatiza que Os passos futuros da política monetária Poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação Para suas metas E dependerão da evolução da atividade econômica Do balanço de riscos E das projeções e expectativas de inflação para o horizonte Relevante da política monetária Com a alta dos preços de combustíveis O mercado já admite que a inflação tende a cair menos Do que o esperado no acumulado de 12 meses até março No acumulado em 12 meses até fevereiro É esperado que o índice de preços ao consumidor amplo IPCA Que mede a inflação oficial no país Continua em torno dos 10% Tá bom? E aí volta pra cá Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico O que você impacta na minha vida, seu bosta? Ô, fi Você quer pagar Você quer comprar moto financiado, fi? Você se lascou Porque isso impacta diretamente na taxa de juros Que você vai pagar na moto, fi Você quer pegar crédito No cartão? Você quer pegar o cheque especial? Isso vai impactar no cheque especial? O que é isso? O crédito A taxa de juros É quanto custa o crédito Isso aumenta o custo do crédito Se você for pegar um consignado Se você for pegar no cartão de crédito Se você for pegar um cheque especial Tudo isso faz com que o crédito fique mais caro E por que o Copom, o Banco Central, faz isso? Pra diminuir o consumo Pra que você não compre a moto, Zé Pra que você não vá na concessionária E se encalacre comprando a moto de 15 mil reais Que vale 5 Entendeu, Zé? Então é isso que o governo Na realidade o Banco Central Tá tentando fazer com que o povo pare de consumir Porque se não parar de consumir A inflação vai pipocar E aí a gente vai ficar sem ter condição Porque eles disseram Nós iremos persistir Até que haja desinflação E aí o que é persistir? A previsão é que a taxa Selic Vá pra 13.7 Há uma Alguns analistas Falam em 13.7 Até dezembro de 2022 É algo Gente, você fala isso com um analista De mercado Um economista Ele fala que é um troço assim Tipo, é bizarro É bizarro Chegar a 13,75 É bizarro E isso é pra frear o consumo E aí a gente vê algumas incongruências O governo fez a redução do IPI Pra ver se alavancava O que aconteceu? A indústria embolsou Essa redução do IPI A maior parte da indústria Embolsou Entre aspas Embolsou Não adiantou de nada Deu tiro no pé E eu não estou fazendo a crítica ao governo Não estou fazendo crítica Eu estou falando do mercado O mercado Ok? A indústria embolsou Por que a indústria poderia ter reduzido Reduzido pra poder girar Poderia Mas o que eles fizeram? Não A gente não vai baixar o preço Porque a gente teve prejuízo Desde 2020 Tivemos 2020 2021 É o que a indústria diz Tá? Teve prejuízo? Teve Mas também lucrou Fih Pera aí Pô Aí eles querem tirar 2020 2021 E ainda 2022 Pra poder Pegar os prejuízos E a lucratividade Não existe não? Claro que existe Em alguns setores Teve muita venda Mas voltando Então O aumento Da taxa Selic Impacta diretamente Na sua vida Você quer buscar Comprar uma moto financiada Você que vai comprar No tal consórcio Que acha que o consórcio É a melhor A melhor forma Não existe taxa Não existe juros Se os juros É mais baixo Não importa Tá? Se você é um trouxa Que quer cair no consórcio Vai, faz Fih Abraça o capeta Mas tá lá também Tudo isso impacta Na compra de crédito Tá bom? Mas Principalmente Pra galera Que vai financiar Os juros Vai ficar mais alto Vai ficar mais caro Esse crédito Pra quem usa cartão Pra quem pega consignado Que inclusive São modalidades Que eu sempre Indiquei aqui Pra vocês Comprar no cartão De crédito Quer comprar uma moto Divide no cartão De crédito Dá uma entrada gorda Acima de 50% Se tiver limite Divide no cartão De crédito Do resíduo Vai pagar uma taxa Um pouco mais alta Porque aumentou A taxa Selic Quem tiver condição De pegar um consignado Que também tem taxa De juros mais baixas Vai sofrer impacto Porque com o aumento Da Selic A taxa do consignado Vai aumentar E principalmente Somente quem for fazer financiamento Que é a maioria Os brasileiros Eles vão Para o financiamento Então Esse Definitivamente Não é o ano Pra você fazer um financiamento Qual a exceção E não As marcas premium Com motos Com valor agregado Maior Elas vão dar bônus Que é o desconto E vão brigar Pela taxa de juros Mais baixa Elas vão assumir Uma taxa de juros Mais baixa Elas mesmas Porque algumas Dessas marcas Tem poder Pra poder Baixar a taxa De juros E brigar Pelos seus clientes Diminuindo a taxa De juros É o exemplo Da BMW Que algumas Das suas motos Que custam Mais de 100 mil reais Sim Eles estão botando Taxa de 0,99 Não duvide Se a Harley Fizer isso A Trav Fizer isso Até marcas Que não são premium Mas que tem motos Um pouco mais caras Como a Kawasaki Também comecem A trabalhar assim Do segundo semestre Pra frente A BMW Já está fazendo isso agora Matiu Chico Eu sou pião Lascado Quero comprar Uma moto popular Será que vai ter isso? Aí vem o ponto negativo Não As marcas Tradicionais Binárias Que vendem motos Populares Não aplicam isso Elas abusam Elas não tem interesse Nenhum Porque sabem Que o brasileiro Paga Elas sabem disso Então elas não vão Baixar a taxa De juros Infelizmente Tá Esse é o grande problema Então qual é a minha sugestão Se você tem dinheiro Pra pagar a vista Compre a vista Tá Negocie Tente Barganhar alguma coisa Desconto Quer que seja É Compre a vista Se você Vai comprar uma moto De alto valor agregado Aguarde valores Né Tipo Moto Premium BMW Ou até marcas Que não são premium Mas que tem motos Um pouco mais caras A exemplo Como eu dei da Kawasaki Aguarde o momento Ideal Que as marcas Vão baixar A taxa de juros Vão começar A oferecer Taxa de juros 0,99 Que não é no CT Tá Não é no custo efetivo Total Mas sim Vão oferecer 0,99 Quando você fizer o CT Vai pra 1,2 Às vezes até 1,4 Que nos tempos de hoje É muito boa É uma taxa de juros Excelente Tá 1,2 1,4 Maravilhoso Tá Porque é coisa De dois anos atrás Tá certo Então Eu sugiro Que você Que quer comprar Uma moto premium Aguarde As montadoras Começarem a fazer As batalhas Dos juros Reduzindo os juros A taxa de juros Mesmo indo Na contramão Do que a Selic Tá fazendo Tá Mas é isso Que vai ter briga De plano balão Plano select Plano o que quer que seja Que você dá um percentual De entrada Paga 23 vezes Ou 24 vezes E depois paga 30% no final Que é Que a gente chama De plano balão Parcela balão Várias empresas Dão nomes diferentes A BMW Chama isso De plano select Então Aguarde Essa briga Entre as montadoras De redução Da taxa de juros Pra você conseguir Comprar uma moto Com a taxa de juros Mais acessível Dando uma entrada Agora Você que quer Comprar uma moto Uma moto Popular Esse é E aí É por isso Que eu tenho Que separar as coisas Porque se eu botar Tudo no mesmo Na mesma panela E misturar Não dá certo Vocês viram O que eu falei Primeiro de moto premium E motos com valor Um pouco mais alto A exemplo da calça Que não é premium Mas que também Vai entrar nessa briga De redução de juros Tá E aí você Quer comprar uma moto Popular 150 cilindradas 160 motor de plástico Da Honda O que quer que seja Ou até 250 300 cilindradas Infelizmente E aí eu estou dizendo É o pior momento Pra você financiar a moto É o pior momento Porque a taxa de juros É altíssima Tá altíssima Não vale a pena Não vale a pena Porque vamos supor Que daqui a dois anos As taxas comecem a cair Você vai continuar pagando A taxa de juros alta Porque o teu contrato Já tá lá Fechado Com aquela taxa de juros Absurda Que você pagou em 2022 Que você contratou em 2022 Ah tio Chico Mas aí eu posso entrar Com a ação Com meu advogado E pedir pra baixar A taxa de juros Porque é abusivo Mas aí você vai entrar Lá na faixinha Você vai estar Marcadinho lá no banco Que você entrou Com o processo Você vai ficar lá Na blacklist do banco Ah isso é ilegal Mas os bancos Fazem isso cara Eles botam lá No blacklist Você vai entrar na blacklist Toda vez que você entrar Com o processo Pra ficar pedindo Pra baixar a taxa de juros Porque é abusivo Blá 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 Você vai ficar queimado Aí quando você quiser Comprar de novo A moto naquele banco Que ele vai dizer Cara esse cara aqui Tá na blacklist O score dele não rola E rola isso mesmo Então é melhor Você contratar Uma taxa de juros Que você consiga pagar Até o fim Né não Então esse É o pior momento Pra você financiar Uma moto De baixa cilindrada Uma moto popular É a minha sugestão E eu faço o que tio Chico Aplica o dinheiro Aguarda a chuva passar Mas a moto vai aumentar Vai E aí você decide O que vai fazer Você precisa da moto Você tem dinheiro Pra pagar e pra manter Você precisa da moto agora Se der não Em qualquer uma delas Independente da ordem Não compre E esse agora Março de 2022 E na minha opinião Por todo o ano de 2022 É o pior ano É o pior ano Pra você financiar Sua moto Popular Moto de baixa cilindrada Pior ano Porque as binárias Não vão dar Nenhuma margem De desconto Ou baixar Sua taxa de juros Por quê? Porque tem gente Que paga E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado